Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumbiTV, uma overdose da Cultura Geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou Andar de Serviço, e hoje trago-vos dois volumes da mesma editora, a Arte da Autor, Spaghetti Bros, volume 2, e Verões Felizes, volume 3, que inclui a Fuga e as Giestas. As edições interiores a estes dois volumes vão estar, como sempre, num link final deste vídeo, para quem não viu e quiser ver eu a falar do volume 1 do Spaghetti Bros ou do volume 1 e 2 do Verões Felizes, pode dar lá uma checada e ficar a conhecer melhor esta obra. Vamos falar primeiro de Spaghetti Bros, volume 2, de Trilo e Mandrafina, que retrata a vida dos imigrantes americanos através de uma família de descendência siciliana. Temos, são cinco irmãos, temos Frank, o padre, temos Gypsy, a artista de cinema, temos Tony, o polícia, temos Américo, o gangster, e por fim temos Carmela, a mãe de família, que secretamente é uma assassina a trabalhar para a máfia. O primeiro volume eu gostei muito e falei nisso numa live e achei bastante engraçado, bastante bem-humorada. Houve aqui situações no primeiro volume, que é este que aqui está, que me levaram a dar gargalhadas altas. Eu até na altura referi que isto seria como ter, se calhar, um Tinto Braz a realizar um filme de família, que também envolve máfia, entre outras coisas. Aqui, no segundo volume, é um bocadinho diferente. Eu acho que o segundo volume conseguiu superar o primeiro. Eles reduzem um bocadinho o humor e preocupam-se em aprofundar as personagens, a personalidade delas, às vezes um pouco estereotipadas, claro. E é engraçado como o autor consegue manter o sentido do amor, mas consegue aprofundar os dramas destas personagens, destes cinco irmãos, e consegue ligar as histórias das suas vidas, entrelaçá-las umas nas outras, criando aqui uma verdadeira novela mexicana. Por exemplo, não entrando em muitos spoilers, há uma mulher que se casa com um dos irmãos, mas é amante e tem um filho de um outro irmão. Pronto, aquilo que ele ali há algumas confusões, no meio disto tudo acaba por ficar o padre, porque tem que ouvir as confissões da família. É brilhante como ele consegue interligar a vida destas personagens tão diferentes, apesar de serem da mesma família. Outra coisa que ele também faz muito bem é ações paralelas. Está a acontecer uma ação e depois a seguir, existe outra personagem no outro lado a fazer algo que complementa a ação. Ou seja, são ações paralelas que fazem parte do mesmo arco de história. Outra coisa que ele também faz aqui, já tinha feito aqui no primeiro, é ter uma sequência enorme, um capítulo, sem absolutamente texto nenhum e aqui faz de forma brilhante e é um capítulo um bocadinho até agressivo. Atenção que a personalidade destas personagens é referente aos anos 30, 40, 50. Estão a perceber a lógica destas personagens, da mentalidade delas. Portanto, atenção, são um bocadinho sensíveis a certas coisas. Vão com atenção que isto às vezes é levado de forma leve e humorística, não é para ofender. De qualquer forma, acho que os arcos das personagens são muito mais completos, aprofunda cada vez mais e torna estas personagens mais interessantes. Eu quero saber mais, quero saber o desenrolar da vida destas personagens porque existe aqui uma evolução muito grande. O status quo de algumas personagens muda e eu quero saber mais o que é que vai acontecer a seguir tendo em conta que agora as prioridades destas personagens mudaram. Aconselho, tanto um volume como o outro. Vamos aqui a Verões Felizes, volume 3. Neste caso, temos A Fuga, que se passa em 1979 e tem como tema Dual dos Pink Floyd. E depois temos o outro volume, As Gestas, de 1970, ou seja, andamos 9 anos para trás e a música aqui apresentada é In The Summertime. Ok? Portanto, o que eles fazem aqui, fizeram os outros volumes, é que cada capítulo é de um ano diferente, não estão por ordem e tem sempre a representação de uma música da altura e estes personagens ao longo das histórias estão sempre a ouvir ou essa música que eles indicam no capítulo inicial ou outras músicas que eles possam estar a ouvir na rádio e eu aconselho a que vão procurar as músicas e ouçam para perceberem a vibe da altura. Eu acho que é bastante importante para a imersão da história. Resumindo, o primeiro capítulo é 1973, Rumo ao Sul, 1969, A Calheta, 1962, Minas Terrell, 1980, O Repouso do Guerreiro, 1979, A Fuga e 1970, As Gestas. Originalmente temos aqui, e fugindo à regra, uma história que se passa no inverno, provavelmente nas férias do Natal, em que eles referem que as férias do verão desse ano não correram muito bem e então decidem ir à aventura numas férias de inverno. E a família que vive nas férias não poderia deixar de ter as suas peripécias nas férias. Aqui temos mais uma. Louie, o rapaz da família, o único filho que eles têm, quer ir a um concerto em Inglaterra e acaba por fugir, ok, à família. E cria-se aqui uma peripécia muito grande. Claro que tudo se resolve. E tanto neste capítulo como no segundo nós temos a apresentação de personagens gay, ok? É um... Não está muito forçado, principalmente no primeiro capítulo, fica assim no ar a ideia. No segundo já é mesmo reforçado e já falam sobre esse assunto diretamente com as personagens. Interessante é que a minha personagem favorita, a Pepete, a mais nova da família, tem aqui representado as páginas do seu diário em que conta uma história de Natal, a casa que sonhava a ir de férias. É muito bonita esta história, com algumas ilustrações e, claro, tem a personalidade da Pepete aqui inserida. A segunda história, a Giestas, é em 1970 e trata das férias em que a Pepete nasceu. Portanto, a Pepete nasceu no verão, não poderia ser de outra forma com esta família, a família que vive no verão. E eles acabam por ter um problema com o carro e ficam presos numa quinta que é gerida por duas senhoras que inicialmente se pensam que são irmãs, mas depois percebe-se que são namoradas. E a história das duas com esta família é muito bonita e Louis, que é aquele que é curioso, o mais curioso sexualmente, acaba por dizer das suas e mostrar a sua curiosidade de como é que duas mulheres fazem bebés. E, no fim, vemos como é que Pepete nasceu, nasceu aqui em 1970, nesta quinta, cheia de amor. As ilustrações estão lindíssimas, lindíssimas. Jordi Lafebvre faz um trabalho brutal e uma coisa que eu gosto muito dele é que, independentemente da idade das personagens, nós conseguimos identificá-las logo. Isso também é reforçado não só pelos seus traços e como ele consegue transpor esses traços, essas feições, para várias idades, mas também desiderou que, no argumento, não esquece a personalidade das personagens e cada uma tem a sua... o seu tique, tem algo que os identifica imediatamente. Malta, Verões Felizes é uma delícia para quem gosta do verão, para quem quer recordar o verão enquanto criança. Independentemente de como tenhas gozado o teu verão, seja nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, não importa. Quando és criança, o verão tem sempre a mesma mística, sempre a mesma magia. E isso está aqui retratado. É nostálgico, nostálgico, nostálgico. Aqui está a árvore de família. É pá, é uma obra lindíssima. Parabéns pelo trabalho da arte da autor de ter trazido até nós estes dois volumes, estas duas obras que são magníficas e são obrigatórias na coleção de qualquer pessoa. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião das duas. Qual é que vocês gostam mais? Qual é que leram? Gostava de saber mesmo a vossa opinião. Deixem nos comentários. Já sabem, o vosso apoio é muito importante. Somos criadores de conteúdo. E dependemos do vosso apoio. Partilhem, subscrevam o canal. Bons jogos, boas leituras e boas filmes. Até à próxima.